É um ator agressivo de 51 quilos que eu fui adestrar. Ele agride qualquer coisa que passa. Tentamos colocar a guia para que eu me aproximasse adequadamente e ele não aceitou. Então eu preferi colocar ele dentro de casa para fazer uma aproximação mais gradativa. Essa agressividade se dá por medo justamente por não ter tido uma sociabilização adequada quando ele era filhote. Ficando tão inseguro que ele não aceita nenhum petisco. Atualmente tem 7 anos, mas apresenta agressividade desde filhote. Por isso o protocolo consiste em mostrar para ele que eu não sou uma ameaça e eu trago coisas prazerosas para ele. O Thor inclusive não passeia na rua porque ele fica incontrolável. No final da sessão eu já havia conseguido me aproximar e tocar no Thor. Por ele ser medroso nós vamos mostrar para o Thor que as pessoas não são uma ameaça, fazendo uma associação positiva. Mas primeiro iremos resolver os manejos essenciais para que ele tenha uma base bem estruturada.